Muito pouco. Recomeça o jogo. O Real Madrid agora atrás no placar. Que longe, olha o empate. Salvo o goleiro, pertinho, pertinho, Caio. Finalização a queima-roupa. Que defesaça, Vilani. Rodrigo tem a bola. Boa chance para empatar. Boa antecipação, retomando a posse na área. É o Hernandes. Lado do campo aberto, pode descer. Que chance, epapê. Pega o goleiro, segue o lance. Então tá, é isso. Chance desperdiçada. Mbappé, olha o gol. Gol! Para garantir de vez a taça para deixar a galera tranquila. E pelo que mostraram até aqui, tem que dar muito mole para perder esse título. Para recomeçar o jogo, 2 a 0 no placar. A França segue viva no lance, tem a vantagem. Caca, gol! O segundo no jogo, tá bem demais. A zaga falhou muito feio em afastar o perigo, Vilani. A bola ficou tempo demais na área, perto demais do gol. Não pode brincar numa situação dessas. E eles foram punidos. Rodrigo, bola com o Valverde. Toque para o Vinícius Júnior. Arriscou o carrinho, mas atacou sua bola. Perigoso, não dá para errar o bote dentro da área. Dá para ouvir que a torcida não gostou da decisão da arbitragem, Vilani. Estão revoltados. Pressão da marcação para roubar a bola. Pressiona uma defesa. Já recuperam a bola. Théuer Dandes. Está procurando a jogada. Rodrigo. Valverde. Valverde. Rabio. É para o Mbappé. Mbappé recebe. Erra a França. Perde a bola, erra o passe. Passe. Lado de campo livre. Tem espaço para jogar. Espetacular a defesa. Espetacular a defesa. Bateu no meio da área. Arrepia para longe. Olha a bola. Olha a bola enfiada. Olha a bola enfiada. Mbappé, olha o gol. Gol! Dele, 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 dele. Três vezes dele. Dele. Passou de passagem. Aí chega na cobertura e conserta. Tudo acaba com perigo. Klaus. Tio Menni com ela. Tio Menni com ela. defesa. A cabeçada saiu muito boa, mas ele mostrou que está com os reflexos em dia. Escanteio, boa chance. Bateu Griezmann. Está na área. Atento. Arrepia a batida do escanteio. Toque para o Vinícius Júnior. Arbitragem pede. Mais um minuto para ser jogado. Klaus. Final do primeiro tempo. Até aqui jogo de um time só. Daqui a pouquinho. Bola rolando. Segundo tempo. É boa vantagem da França até aqui. É Bapê. Tio Menni com a bola. Manda para o Kouman. É agora. Pegou. Tem rebote. Bate. Está bloqueada. Griezmann com ela. Que chance do Griezmann. Que chance do Griezmann. Fica com ela o goleiro. Estava pressionado. Valverde. Chega bem. Só na bola. Que chance. Que chance. Passou longe do... Passou longe doame. Tio pode. O prie. Startei. Tio. 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 �as. Gol, toque de cabeça. Tem que colocar a cabeça no lugar aí, meu filho. Mbappé, com a bola rabiou. Recebeu, livre, livre, dá pra bater. Courtois defendeu. Boa recuperação de bola, sem falta. Federico Valverde. Valeu o esforço, mantém a bola no ataque. Bem no corte, passe perigoso na área. Segundo tempo, 15 minutos. Temos pelo menos mais 30 com bola rolando. Só pra campo, pra ele jogar a tensão. Que chance do Griezmann. Pega, não larga. Pra aliviar a defesa. Vinícius Júnior. Bola recuperada pela França. Opa, Meccano. Bonatê. Boa bola, Klaus. Passe pro Coman. Parou, parou. Falta pra França. Cruzamento. É na segunda trave. Olha o gol. Defesaça. O goleiro faz milagre, Caio. Cabeceio forte. Difícil de buscar. Mas o goleiro tá num dia inspirado. Coman. E vai pro gol. Golaço. Mandou de lá mesmo. Que gol. Joga a luva. Luba, goleirão. Deu pra chegar, não, é? Joga a luva. Tchomeli. Recua pro goleiro. Recomeça tudo de novo. Militão. Foi pro Curto A. Alaba. Trinta minutos. Teremos mais quinze, pelo menos, com bola rolando. É só fazer. Goleada. Galvão diria. Virou passeio. Massacre. Olha o lance de novo. O lugar. A marcação tava em cima, mordendo. Mas achou uma brecha e meteu no fundo do gol. Alaba. Militão recebe. Militão. Modric. Modric. Pressionado. Tem que se virar. Tchomeli. Tchomeli. Bola recuada. Dá pro goleiro. Boa interceptação. Olha o ataque. Dá o bote pra colocar ordem na casa. Leia da vantagem aplicada. A bola é do Real Madrid. A gente se aproxima do final do jogo. Bela vitória parcial da França. Caio Ribeiro. Que show em campo, Vilani. Eu destaco principalmente o entrosamento e a objetividade do ataque. Botaram a marcação adversária na roda. E não, por acaso, estão goleando. Camavinga. Militão. Olha isso. Olha o gol. Gol. O gol. O gol. O gol. O gol. Se inscreva no canal.